Olá, você assiste a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita na TV. O nosso tema de hoje, as virtudes e os vícios. Bom estudo para você. Oi gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um ESD na TV, uma oportunidade de ouro para que a gente possa refletir sobre as bênçãos dessa doutrina dos Espíritos. Então, para iniciar a nossa reflexão, vamos pedir ao Rodrigo que faça uma leitura e depois a prece pedimos ao Pedro Paulo que conduza para nós, por favor, Paulo. Ok. A leitura de hoje é do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Exames. A dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que é radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provocação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós, diariamente, examinando-nos o possível valor a fim de valorizar-nos. Cultura nobre grangeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Então, elevemos o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos superiores e mentores, que com certeza nos abraçam, nos influenciam e nos protegem, e principalmente nos solidarizam conosco, nesse estudo que nós estamos nos propondo a fazer. Pedimos então a proteção do Pai, e pedimos também bênção, para que possamos alcançar os corações, principalmente daqueles que mais precisam, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos falar, nesse encontro, de virtudes e vícios, que são duas polaridades, que jazem um pouquinho delas em cada um de nós. Yara, você poderia definir virtude para nós? Eu vou definir a virtude, de acordo com o dicionário. E eu encontrei o seguinte, O interessante é que eles colocam aqui, e sempre foi da Wikipédia, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem, e elas se aperfeiçoam com o hábito. Que legal. Então, ele está colocando a vinculação de virtude com o hábito, algo que a pessoa faz de forma automática, habitual. Exemplo, uma Tereza de Calcutá, que a gente gosta muito de recordá-la, pelo trabalho que ela nos legou, ela simplesmente agia pelo impulso do bem, socorria pelo socorro, não perguntava quem vinha, se a pessoa oferecia risco de contágio, de assassiná-la, simplesmente atendia. É um impulso no bem. Mas qual será a virtude mais meritória? Essa pergunta é a primeira pergunta do capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Provavelmente um dos capítulos mais sublimes, né, Rodrigo? Talvez mais importantes, né, porque ele fala sobre a perfeição moral. E como a nossa missão é alcançar a perfeição, talvez aqui estejam as diretrizes mais importantes. Mas a pergunta é essa, qual a mais meritória de todas as virtudes na pergunta 893? E a resposta é o seguinte, que todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. mais desinteressada. E o contrário da virtude, então, é o vício. E que se a caridade é a mais meritória, qual é o vício mais complicado aí pra nós? Vamos definir o vício? Vamos definir o vício. Vamos ver o que eles dizem a respeito do vício no Wikipédia. Vício, do latim vitium, significa falha ou defeito. É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Seu oposto é a virtude. Ah, muito bem. Legal, né? Uma pergunta pra gente filosofar um pouquinho. Alguém que está no vício, no momento em que ele está no vício, pode estar na virtude? Ou vice-versa? Eu acredito que sim, nós. Porque a gente não existe, a gente não existe todo o bem e todo o mal. Nós somos uma mescla. Vamos refletir um pouquinho mais, Yara? Vamos. Se os Espíritos foram perguntados sobre o bem e o mal, e Kardec vai fazer um tratado disso em Agênesis, ele faz um estudo profundo, e eles disseram que o bem e o mal são como o bit, zero um. Quando um existe, o outro não pode... Eles não... Não. Quando vai fazer um balanço do que você fez no seu dia, você vai ver que você fez uma quantidade que corresponde ao bem e uma quantidade das horas que corresponde ao mal. Mas enquanto você esteve em um, você não poderia estar no outro. Mas eu posso ter... Então, conta o quanto você passou em um e o quanto você passou em outro. Mas assim, no estado evolutivo que a gente se encontra, eu posso ter um misto dos dois. Aí é que está. Você vivencia os dois em momentos diferentes da sua vida. Por exemplo, quando tudo está tranquilo, você é a virtude de pessoa, né, Yara? Com certeza. Deixa a gente colocar... Enfia o dedo na ferida. Na feridinha para ver o que aparece. Ou seja, você deixa de estar na virtude para estar no vício. Você deixa de estar no bem para estar no mal. Deixa de estar na luz para ficar na sombra. Então, nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. Mas ora estamos na luz, ora estamos na sombra. É uma questão de equilíbrio. De equilíbrio. E o que é que os Espíritos nos orientam? Para que a gente permaneça o máximo possível do tempo na luz, na virtude, no bem. E tente ficar o mínimo possível na treva, no mal, no vício. E isso que conduz a gente é o pensamento, não é, Márcio? Isso, isso. A gente está... Por isso que Jesus fala orai e vigiai. Porque a gente tem que estar sempre em prece, em oração, e vigiando os próprios atos e os sentimentos e o pensamento, porque é o pensamento que vai tirar a gente dessa zona. E isso é que a senhora tocou, importantíssimo. Porque, vamos ser honestos, tem momentos da nossa vida que é difícil ficar na virtude, ficar no bem. É, não é? É, não é? Mas fizeram uma pergunta, né? Aliás, Allan Kardec fez uma pergunta aos Espíritos, está lá em 909, desse mesmo capítulo que o Rodrigo se referenciou. O homem sempre poderia vencer suas más tendências, ou seja, seus vícios, mediante o próprio esforço? O que é que vocês acham? Até porque a característica, né, do Espírita, como Kardec fala, né, que reconhece-se o verdadeiro Espírita pelos esforços que ele tem em domar as suas más tendências. As más inclinações, né? E é fácil domar isso? É uma briga constante, né? Mas o interessante é que a resposta diz que esse esforço, às vezes, não é tão intenso quanto a gente imagina. Então, aí olha que coisa interessante. A pergunta é, o homem sempre, a palavra é sempre, poderia vencer? E eles disseram sim. Sempre. E às vezes, com pouco esforço. Aí eles fazem uma coisa que é para cutucar a gente. O que lhe falta é a vontade. Vontade. Que é quem aciona o pensamento. Pronto. Então, é que você lembra de Jesus. Vigiai. E orai. Para que não entreis, hein? Tentação. E a gente vai lá em Boa Nova, quando Jesus conversa com Hanã, Hanã, e ele diz o seguinte, né, ele pergunta, já viu, se você já viu alguma estátua erguida da lama, do lodo? E Jesus fala para ele, não existe mármore mais bonito do que o de sentimento e nem cinzé o mais perfeito do que o da boa vontade. Olha só. É lindo isso. E essa palavra, falta, é a vontade. Daí a gente entende também porque que, quando Jesus estava chegando ao mundo, soou aquela frase tão famosa, paz na terra aos homens de boa vontade. Tudo depende do nosso querer, né? Por isso, que a vontade íntima é que define se nós temos paz, né? Porque não é estar no problema que te faz ficar sem paz. se você deixar o problema, está dentro de você que você perde a paz. E Chico Xavier tem uma frase tão bonitinha que eu achei aqui, ele diz assim, ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser bem aprendida. Então nós aprendemos a virtude. E aí, para a gente mostrar isso que você acabou de falar, eles fazem uma frase final aqui que é para poder deixar a gente com pulga atrás da orelha, né? Eles dizem assim, ah, eu imagino a expressão deles lá do plano espiritual escrevendo isso, ah, como são poucos que se esforçam entre vós. Então o que falta entre nós é esforço para permanecer na virtude. Por isso que Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita. Ele não disse espírita, ele disse o verdadeiro espírita. Porque vamos ser honestos, há espíritas e espíritas. Tem gente que entrou no espiritismo, mas o espiritismo ainda não entrou nele. porque o dia que entrar ele passa a ser esse que Kardec falou, é aquele que faz a transformação moral. O que é transformação moral? Fazer a análise das virtudes e dos vícios que eu tenho em mim. E aí ele complementa pelo esforço que faz para domar as suas más. Entendendo? Que são os vícios. E aí como ele leu na questão anterior, logo do começo, a virtude sempre que há resistência é voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então quando você tem boa vontade, controla o seu pensamento, vigiando, você está fazendo o que se chama resistência voluntária para tomar as más tendências. Aí você está sendo virtuoso. Então não nos preocupemos em não termos as virtudes ainda. Não somos ainda madres, mas estamos conquistando-as através do esforço que foi alavancado pela boa vontade. Olha que coisa sobrinha. Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Muita gente que pode pensar com relação a isso que observam as pessoas com as quais convivem e dizem, tem gente que faz o bem, assim, como você mencionou, Madre Tereza, tem gente que faz o bem sem se esforçar, faz por uma tendência natural, ele tem um pendor para praticar o bem pelo próximo, não precisa, já eu tenho que mover muitos esforços. E essa pergunta foi, essa dúvida foi tema de um questionamento de Kardec aos espíritos. porque a pergunta que foi feita é, essas pessoas têm o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza para conseguir superá-la? e aí a resposta não coloca essas pessoas que fazem o bem com mais facilidade como isentas de um esforço, como que elas não tiveram que ter vontade para fazer aquilo, muito pelo contrário, elas já passaram por esse processo, elas já dispenderam o esforço. Então a resposta é a seguinte, os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, eles já lutaram antes, lutaram anteriormente e venceram, é por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhe parecem tão fáceis, o bem tornou-se para eles um hábito, e aquilo que a gente mencionou antes da virtude, a virtude é um hábito, então o bem se tornou uma virtude. A Joana de Angeles que tem uma passagem que ela fala, começa o bem fazendo aos poucos, aí você vai aumentando, vai aumentando até à medida que o bem vai ser a predominante em você. Eu estava me lembrando que na viagem espírita, na obra Viagem Espírita de 1862, existe uma das falas de Kardec em que ele coloca algo como o Marx destacou nessa resposta, ah, mas como são poucos eles que se esforçam para domar em seus vícios, suas más inclinações. E ele fala assim, mas ao lado dos espíritas simplesmente crentes ou simpáticos, a ideia, porque no nosso meio há pessoas que se dizem espíritas, mas não nos cabe o julgamento, mas é a pessoa que faz a sua própria autoavaliação e se reconhece, não estou conseguindo fazer a minha parte para ser um verdadeiro espírito. Então ele fala que ao lado desses espíritas crentes ou simpáticos, há os espíritas de coração. E nos confessamos felizes por havermos deparado com eles em grande número. Vimos transformações que poderiam ser rotuladas de miraculosas, recolhemos admiráveis exemplos de zelo, de abnegação e de devotamento, numerosos casos de caridade verdadeiramente evangélica, que poderíamos com justiça dominar os belos traços do espiritismo. É, porque a gente tende também, a gente vê sempre o lado negativo das coisas, então a gente consegue perceber perceber muito bem a falha alheia, e é muito difícil a gente olhar para as falhas da gente. Então assim, a gente às vezes não consegue reconhecer no companheiro que está do nosso lado as virtudes dele, até porque a gente não reconhece as nossas. É verdade. É muito complicado isso. É verdade. E quem fala de coração, fala de sentimento, fala de amor, né? Como nós já tivemos uma oportunidade em outra ocasião de tratar aqui, lembramos de Lázaro no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que no homem, o homem no início só tem instintos. À medida que vai avançando, se corrompendo, tem sensações. E depois que ele vai se depurando, instruindo e se depurando, ele tem sentimentos. E o sentimento transcendente é o amor. Então nós estamos vendo que quando a pessoa age, como você percebeu, Kardec observando isso, ela já tem o sentimento conquistado dentro dela, mesmo que ela ainda não tenha o conhecimento propriamente dito da lógica da coisa, ela já sente. E o poder do sentimento é muito grande, né? É, Max, aí você me lembrou assim do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí os espíritos colocam assim, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que delas se vos tem dado. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, é aquilo que a gente brincou, né? Enquanto está tudo calmo, estamos todos virtuosos, né? Mas mexe nas feridinhas. Mas aí, enquanto a gente está encarnado, a gente tem o corpo que a gente consegue esconder isso, né? Você tem um mau pensamento, um mau pendor, e às vezes você não se preocupa mas porque você tem uma capa que te protege. Mas quando a gente perde o corpo, aí não vai ter como esconder mais. Ou você vai ter virtudes ou você vai ter vícios, né? Exatamente. Então, falando de vícios, qual seria o vício que se opõe mais à principal virtude, a mais meritória, que é a caridade? Qual seria? Segundo os espíritos, é o egoísmo. O egoísmo. E o que é esse tal de egoísmo? Nós temos alguma coisa para nos esclarecer um pouquinho melhor sobre ele? Bom, aqui na 913, que é a pergunta de Kardec, ele coloca assim, dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? E os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto, aí está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expulgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E eu até adiciono que em um trecho da resposta 917, os espíritos falam que, na verdade, o egoísmo resulta da influência da matéria. Porque, na verdade, o espírito acende na sua escala evolutiva necessitando do equipamento material. material. E como ele lembrou de Lázaro, o instinto em nós ainda é muito preservado. Exato. Então, é como se fosse aquele joio, metaforicamente, que está mesclado, que está entranhado no nosso trigo. E Jesus sabiamente colocou não arrancai logo o joio. Por quê? Porque ele faz parte da nossa composição, da nossa estrutura espiritual. Temos que transubstanciá-lo em trigo. Isso. E eles dizem textualmente na questão seguinte, que é 914, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. E na mesma questão que o Tiago falou, ele também reforça isso, dizendo que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Vê que a questão é de desprendimento. E de evolução. Então, um dos papéis fundamentais da doutrina espírita é ensinar sobre a vida futura. Que você hoje recolhe o que você anteriormente plantou. E que você hoje está semeando o que futuramente vai colher. Então, você é dono do seu livre-arbítrio. Destino, que você faz com o seu livre-arbítrio. Não é isso? Porque o destino é fruto das suas decisões. Nós somos os construtores do nosso amanhã. Exatamente. Quando a pessoa tem conhecimento disso, como é que ela vai dar valor para coisas que vão ficar quando ela sabe que vai continuar? Lembremos, Jesus, não ajunteis para vós tesouros na terra. Porque na terra traça, corrói, o ladrão mina e rouba, mas ajunteis para vós tesouros nos céus, onde nem a traça e nem o ladrão mina e nem rouba. E aí você vai pensar que tesouros são esses? São dois. o tesouro do intelecto e o tesouro do sentimento. Se você aloja isso em você, isso é inalienável. Você vai ficar com isso. É seu. Seu. É a conquista sua. Então, esse é o que marca a matriz de calcutar no exemplo que foi dito na questão pelo Rodrigo. Que nós vemos que ela já tem o tesouro da caridade conquistado dentro dela. E para se livrar desse bendito egoísmo, como é que faz, gente? Bendito é do bom sentido, né? Bendito é do bom sentido. Eles chamam a atenção de que de todas as imperfeições humanas o egoísmo é mais difícil de se desenraizar, né? Porque ela se liga à influência da matéria e tudo. E dizem mais à frente na questão 917 de que o egoísmo se funda na importância dada à personalidade. Ao ego, né? Ao ego, ao nosso individualismo, né? Então, egoísmo, orgulho são vícios que andam de braços dados aí e nos acompanham a encarnações e reencarnações aí uma seguida da outra. O que eu acho interessante é o seguinte, o egoísmo, ele está ligado à personalidade, à importância que se dá à personalidade. Só que uma das maneiras de nós nos melhorarmos, de nós nos evoluirmos, eu não lembro quem foi que deu essa resposta no livro dos espíritos em outra passagem, mas foi uma máxima que eles até chamam a atenção. Um filósofo, um sábio já vos disse isso, conhece-te a ti mesmo. Então, para se livrar do maior vício que é um vício ligado à nossa importância, à nossa própria personalidade, você tem que conhecer a sua personalidade, você tem que se autoconhecer para você expor a você mesmo os vícios que você tem e aí sim trabalhá-los e deixar de dar importância à sua personalidade. e aí eu queria fazer uma ligação com o conceito de caridade, o conceito de caridade que trabalha exatamente o sacrifício do seu interesse pessoal, o sacrifício da sua personalidade pelo bem alheio, pelo bem do próximo. Então, você se conhece, você expõe os seus vícios, coloca eles à sua frente e diz, é aqui que eu tenho que combater. como que eu combato isso? Deixando o meu self, o meu ego de lado e trabalhando pelo próximo, que aí eu vou minando as barreiras, essa muralha aqui que os vícios construíram em volta de mim. Rodrigo, você falando dessa questão da construção do eu, do ego, centrar em você esse materialismo, esse sentimento de posse, aí a gente caminha para um outro vício que também é muito abordado pelos espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no livro dos espíritos, que é o orgulho. Acredito que até mais no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem uma passagem que eu acho belíssima, que serve para exemplos para a gente, que é aquela uma rainha de França, que ela achava que a realeza, como você colocou, não, juntei esses tesouros na terra, e ela era assim, poderosa, rica, como narra que ela mesma no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela tinha uma realeza aqui. E quando ela chega do outro lado, ela percebe que rainha ela foi só na terra, e que ela viu acima dela pessoas que ela julgava muito inferior aqui na terra. Isso poderia ser mais ou menos comparado como aquele vulgo dito, acha que é o rei da cocada para a preta, e quando chega do lado de lá a coisa não é bem assim. Porque o egoísmo, ele coloca a pessoa no centro, que esse foi o grande erro da humanidade, é tirar Deus do centro e colocar o ser, o ego no centro, e deriva daí o orgulho, porque você começa a se achar muita coisa. Você se acha, você se acha, você se acha. Então você começa a se achar muita coisa sem ser. E aí vem em contraponto que a humildade, ela é o oposto do orgulho. Ok, nós vimos que o Rodrigo falou que a gente tem que fazer esse esforço para tirar-nos do centro e colocar o outro no centro, porque automaticamente nós estamos colocando Deus no centro, porque se você ama o filho, você ama o pai. Mas dá para fazer isso numa encarnação, Rodrigo? Agora vamos para um breve intervalo. Não saia daí, voltamos já. Eu acredito que é um processo, né? É um processo. como a destruição, a desconstrução dos vícios são processos que pedem muita vontade, muito esforço. Dá uma olhadinha na 915 aí. Olha o que Kardec perguntou, Rodrigo, por favor, ajuda-nos aí. A pergunta é a seguinte, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? E olha o que eles respondem. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, é um processo, perdendo o egoísmo assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. e se há um, por que não haverá dez? Se há dez, por que não haverá mil e assim por diante? Então, de novo, aquele processo do contato, né? Se há pessoas entre nós que vivem a virtude de uma forma ou de outra, essas pessoas nos influenciam também a viver essa virtude, tal como ele, né? E se há um, pode se multiplicar para dez, dez pode se multiplicar para mil, e num processo multiplicativo, exponencial, a gente vai fazendo o bem prevalecer sobre o mal a virtude e dominar o vício. Agora, ele, como ele disse, é necessário reencarnações sucessivas. Daí, porque quando você compreende a vida futura, você não vive para a vida presente, porque você sabe que essa depuração não é uma depuração rápida, ela leva tempo e vai ser proporcional ao esforço que a criatura faz para se depurar. Mas, mesmo assim, haverá necessidade de várias e várias repetições da vivência na carne, né? Eu fico olhando assim como tudo se encaixa nas leis morais que Kardec compilou dos Espíritos, né? Porque a gente vê que é toda uma questão de evolução, de trabalho, de justiça, de amor, de caridade. Uma coisa puxa a outra, né? Eu queria fazer uma colocação bem rápida do que foi lido agora. É importante que nós tenhamos, principalmente quando nós estamos tratando de virtudes e vício, que nós tenhamos essa mensagem de esperança, né? Porque essa questão é a própria mensagem de esperança, porque na maioria das vezes a gente se deixa levar pela própria mídia ou então pelo nosso contato com a sociedade e a gente não consegue visualizar. E é uma mensagem tanto que essa renovação onde tem um, onde tem dez, onde tem... Essas virtudes elas não são muito focalizadas, elas não são muito explicitadas. Pelo contrário, o contrário sim. Então, eu acho muito interessante isso. que você me lembrou daquela parábola do semeador, né? Um semeador saiu a semear e aí uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu nos espinhos, uma outra parte caiu nas pedras, né? E a outra caiu em solo fértil. E assim, eu vi um estudo muito interessante que diz que na época de Jesus o processo de plantio não era igual ao nosso, que a gente ara a terra primeiro para depois jogar a semente. Naquela época, não. Se jogava a semente e depois arava. Por isso que, assim, Jesus contextualiza muito os ensinamentos dele. E o que seria a semente, né? É a palavra que ele veio deixar para a gente. Então, o que vai depender dessa semente germinar? É o sentimento. Preparado. É o coração. É a terra do coração. Então, aí você entrou num ponto fundamental que eles abordam na questão 917 que já foi citada várias vezes. quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aí, então, a virtude começará a se sobressair porque o terreno está fértil. É isso que eu queria comentar. É engraçado, você citou e colocasse uma colocação do próprio Kardec na viagem espírita e ele fala assim, Substitua-se o egoísmo pela caridade e tudo será diferente. Ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho. As iras e o ciúme se extinguirão. A falta do que os alimente e os homens viverão em paz, entre ajudando-se ao invés de mutuamente se despedaçando. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. Então, olha como interessante. se você prestar atenção, Pedro Paulo comentou agora, o que é explicitado na mídia? Se você ligar a televisão nos jornais, pega o percentual de notícias ruins e compara com o percentual de notícias boas para você ver como preponderar a primeira. Aí, Kardec na questão 917 observou também isso e na resposta que eles deram, eles disseram que em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie a sua personalidade em proveito dos outros que quase sempre não o reconhecem. Então, quer dizer, como você fica apagado, você tem que ter verdadeira virtude, mas eles completam. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto. A esses sobretudos está reservada a felicidade dos eleitos, pois que em verdade vos digo que no dia da justiça todo aquele que houver pensado em si mesmo está posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Que Jesus diz que serão lançados as trevas extoriores e aí haverá prantos e agir de dentes. Então, o que está se dizendo aqui? Que nós, que já conhecemos isso, quando eu digo nós, espíritas, já conhecemos que a vida é uma sucessão de reencarnações que vão dando experiências e conquistas para o espírito não devemos nos afligir com essas notícias é ao contrário devemos permanecer virtuosos fazendo a nossa parte fazendo o que podemos ao nosso meio porque isso se considerará para o futuro porque essas sementes bem lembradas ora vão encontrando o solo fértil e vão brotando em novas produções de virtudes. Max, aí eu lembrei de Jesus de novo porque ele fala também vós sois o sal da terra e quando eu achei muito interessante uma abordagem do Haroldo Dutra que ele fez uma comparação muito boa porque quando você vai fazer um arroz você pega um quilo de arroz e um quilo de sal? Não. Você pega um quilo de arroz e uma pitadinha de sal então assim quando Jesus nos compara isso é uma das abordagens nós como sal da terra é que basta uma pitadinha que a gente vai conseguir então você sendo bom na sua casa com o seu próximo com as pessoas que te circundam praticando bem aquilo ali você vai temperando vai temperando vai mudando e a sua presença influencia do outro de tal forma que o outro também começa a ser sensível mas como a gente está falando dessa questão do homem de bem a gente lembra Jesus que o tempo ficará tão forte que muita gente vai desistir da caridade mas que os que perseverarem na caridade estes serão salvos e salvo no sentido espiritual da palavra significa em direção ao pai indo para o pai então veja que coisa interessante mas a realidade é que nós estamos sejamos honestos bastante distantes do pai ainda com esse egocentrismo que ainda jaz em nós mas aí a gente vê que a responsabilidade é nossa isso é muito bom pois é mas aí que está nessa responsabilidade nossa que você colocou tem uma pergunta que é sublime que é a 919A que foi feita ao nosso querido Santo Augustinho que obviamente esse Santo Augustinho nos diz como fazer para vencer esse egoísmo foi perguntado para ele compreendemos toda a sabedoria desta máxima ou seja conheça-te a ti mesmo mas a dificuldade a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo qual o meio de consegui-lo você pode Rodrigo ler a resposta um pedaço dela para a gente por favor porque ela é profunda demais para a gente deixar passar fazei o que eu fazia quando vivi na terra no fim de cada dia interrogava a minha consciência passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever se ninguém teria motivo para se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar porque acreditai-me Deus o assistirá esse é o Santo Agostinho que você se referiu ou se referindo a Sócrates a gente vai ter próximo encontro abordando justo esse assunto importantíssimo isso o esforço é diário a gente tem que pôr a cabeça no travesseiro e verificar quantos por cento do meu dia eu estive na virtude e quantos por cento do meu dia eu estive no vício quantos por cento do meu dia eu estive no bem e quantos por cento do dia eu estive no mal e não só constatar mas agir voltar no dia seguinte e se alguma coisa eu fiz que causou mal a outra eu volto e reparo enquanto estou a caminho lembra de Jesus? enquanto estás a caminho então conquistar a virtude é trabalho diário é estar fazendo isso sempre mesmo que as situações externas nos constranjam a não fazer isso é a questão dos espinhos isso a questão dos espinhos porque vem os espinhos e sufocam a boa a boa semente então essa questão dos espinhos ela vem que é e é muito difícil a gente não não deixar se levar pois é mas é que está o ponto que nós precisamos como espíritas ficar muito claro sobre ele vigiai e orai porque tentados nós seremos sempre agora ceder ao arrastamento da tentação corre por nossa conta mas como você disse tem momentos extremamente difíceis que sozinhos nós não damos conta e aí nós precisamos de ajuda do alto que é a nossa prece pai socorra-me isso é uma prece não é verdade? quando feita utilizando o sentimento coração socorra-me não consigo sozinho você está diante de uma situação que a pressão é tão grande que você sucumbiria se não buscasse a força e aquela história do fardo o fardo continua pesando a mesma coisa mas você reserva uma energia adicional que faz parecer que o fardo diminuiu de peso mas não diminuiu o fardo continua o mesmo porque nós precisamos deste fardo para conseguir vencer as nossas dificuldades íntimas substituindo vícios por virtudes então como Emmanuel foi lembrado no começo da leitura permaneçamos servindo e trabalhando que somente assim nós venceremos as nossas dificuldades íntimas e transubstaciaremos o joio do bendito trigo da vida o EGIS na TV fica por aqui esperamos que você tenha gostado e até o nosso próximo programa e até o nosso próximo programa